E aí, vendedor e aí, vendedoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina se eu dissesse pra você... Eu já tô acostumado a fazer umas loucuras aqui no canal. Imagina se eu dissesse pra você que você vai participar de um treinamento comigo, pessoalmente comigo, mas online, da onde você estiver, e que esse treinamento vai ser 100% gratuito. Então, ó, um treinamento pra você participar da onde você estiver 100% gratuito e online, e que esse treinamento vai ter uma duração de mais de 6 horas de conteúdo. Pois é, se você achou bacana essa ideia, fica comigo no vídeo de hoje, que eu vou te contar como que você pode estar comigo em uma imersão 100% online, 100% gratuita. Então, tu vai poder participar de onde você estiver com mais de 6 horas de conteúdo. Solta a vinheta aí, que eu já venho com mais uma loucura aqui no canal pra você. Vamos lá, vendedor, vamos lá, vendedor. Cada vez que eu venho gravar um vídeo, é uma doideira diferente. Pensa comigo, ó. Imagina você participar de um treinamento, da onde você estiver. Você tá aí na empresa agora? Vamos supor que você tá assistindo esse vídeo dentro da sua empresa. Imagina eu estar aí e conectar num link online, e eu estou ao vivo aqui pra te dar mais de 6 horas de treinamento, na íntegra. E tu ainda poder fazer perguntas pra mim? Pois é, deixa eu te contar melhor o que isso significa e como que isso vai acontecer. Dia 1º de outubro é o dia do vendedor, né? E é uma data muito importante pra gente que trabalha com vendas. E aí eu e minha equipe nos reunimos aqui e pensamos o seguinte, Adriano, que doideira que dá pra gente fazer no dia 1º de outubro. E aí eu pensei o seguinte, cara, o que será que o pessoal do YouTube que me segue, do Insta, mais valoriza? O que eles poderiam mais dar valor? E aí minha equipe falou, Adriano, eu acho que o que eles mais poderiam dar valor é o seu tempo. É se tu pegar o teu tempo e você dedicar mais do seu tempo pra eles. E aí isso fez todo sentido pra mim. E aí eu decidi pegar a minha imersão, chamada Sou Vendedor, é o meu programa de alavancagem de venda, e eu resolvi condensar ele em uma imersão online de mais de 6 horas de conteúdo. E eu dei o nome de SV Summit. SV de Sou Vendedor. Summit é como se fosse uma cúpula só nossa e um encontro só nosso secreto pra gente passar o dia 1º de outubro inteiro treinando, afiando o machado. E o SV Summit vai acontecer no dia 1º de outubro, que é terça-feira. E qual é a vantagem do SV Summit acontecer numa terça-feira? Adriano, mas terça-feira é horário comercial. Eu devia estar na rua vendendo, eu devia estar no telefone ligando. É claro que você devia. Mas tem aquela frase famosa, se eu não me engano, do Abraham Lincoln. Se eu tivesse que passar, se eu não me engano, são 8 horas. Se eu tivesse 8 horas pra cortar uma árvore, eu passaria 7 horas afiando o machado. Certo? Porque o que significa isso? Que você trabalhar é importante, mas afiar o machado, treinar, se capacitar também é importante. E vamos falar a verdade? Dia 1º é o primeiro dia do mês. A sua luta pra bater a meta foi até segunda-feira, né? Dia 30. E aí acabou. Já começamos o dia 1º de outubro. Além disso, é o primeiro dia do trimestre, do último trimestre do ano. Que é aquele trimestre mais importante, porque aquilo que você não conseguiu fazer até aqui, é a hora de você fazer. E que melhor maneira de você começar o trimestre que ir numa imersão de alavancagem de venda comigo ao vivo, ok? Como vai funcionar isso? Eu vou deixar o link em descrição, na descrição desse vídeo. E se você se inscrever, você vai receber todo o comunicado por e-mail de como vai funcionar. A programação vai começar às 9 horas em ponto e vai encerrar às 17 horas. E como que o conteúdo vai funcionar? Vamos falar de processo de venda. Vamos falar sobre os segredos da prospecção. Vamos falar sobre como ter uma qualificação assertiva. Vai ter conteúdo sobre como fazer uma apresentação matadora. Como você esmagar as objeções. E como você ter um fechamento de venda com técnicas verdadeiramente assertivas. Pra você controlar o fechamento. Ou seja, vamos passar por todo o processo de venda. Todo o funil da abertura da venda até o fechamento dela. Eu vou estar aqui na sede da Resolve Coach, no interior de São Paulo. Com a câmera conectada o dia todo. Vamos parar só pro almoço, porque almoçar é importante. Mas vamos ter 6 horas aí de imersão online, gratuita. É o meu presente pra você. Tudo que você precisa fazer é clicar no link na descrição desse vídeo. E se inscrever. Pra você poder participar. E eu prometo pra você, ainda tem uma surpresa que eu quero lançar pra você no dia 1º de outubro. Você vai ter acesso a todo o conteúdo na íntegra, gratuito, online comigo ali. Só que além disso, ainda vai ter uma surpresa e você não perde por esperar. Beleza? Então, sejam bem-vindos ao SV Summit 2019. Clique no link na descrição desse vídeo. Faz o teu cadastro que eu te encontro ao vivo comigo no dia 1º de outubro. No nosso treinamento, nossa imersão. 100% online. 100% gratuito. 100% ao vivo. E você ainda pode fazer perguntas diretamente pra mim. Beleza? Ó, um beijo no teu coração. Um ótimo final de setembro pra você. Tô torcendo pra você bater todas as suas metas. Mas, seja pelo sim ou pelo não. Fica tranquilo porque o último trimestre vai ser sensacional. Porque no dia 1º de outubro é o nosso dia de afiar o machado. Clica no curtir, se inscreve no canal. Clica no sininho pra ser avisado de novos vídeos. Deixa um comentário aqui embaixo. Tu vai se inscrever no SV Summit. Na dúvida, me chama no whats, ddd19-99886-3715. E eu te encontro dia 1º de outubro do SV Summit 2019. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.